Olá pessoal, Dr. Diogo Simão aqui para quebrar mais um mito. Dieta low carb não prejudica os rins. Essa preocupação de dieta low carb e função renal vem porque as pessoas acreditam que a dieta low carb é alta em proteína. E isso não é verdade. A dieta low carb é uma dieta baixa em carboidratos, alta em gorduras e moderada em quantidade de proteínas. Mesmo que a dieta low carb fosse uma dieta de alta proteína, você não precisa ficar preocupado com a função renal. Porque vários estudos de meta-análise e revisão sistemática, ou seja, estudos que têm alta evidência científica, já mostraram segurança de dietas altas em proteínas para pacientes que se preocupam com a função renal. Agora, se você é um paciente que tem insuficiência renal e faz diálise, aí é um pouco diferente. Você precisa de um acompanhamento junto com um nefrologista, junto com um nutrólogo ou nutricionista para fazer uma dieta individualizada para você. Porque a quantidade de proteínas vai ter que ser controlada. Ok, gente? Então, não perca a nossa sequência de vídeos e eu espero ver você num próximo vídeo.